Não vai ter jeito de esconder idade, porque essa pessoa que tá aqui do meu lado já tem 30 anos, nossa, mais, afemaria. A gente se conhece desde a adolescência, assim, uma adolescência muito bacana e a gente se deu uma separada, depois a gente se reencontrou. Por formação, ela tem a mesma profissão que eu, somos dentistas por formação. Ela deu um tempo, eu continuo lá firme e ela faz parte da segunda história desse bloco de mulheres que passaram pelo câncer e fizeram dele um detalhe. Então vamos lá, Karine, quem é você? Conta para esse povo, quem é você, que eu já conheço lá, do clube de diaria. Desde pequenininha, acho que a gente nasceu juntos, porque nossas mães eram amigas e continuam. Nossos pais eram amigas, se formaram juntos, não foi, Eleninha? Pois é, eu acho que teve isso, eu lembro muito do seu pai. Eu acho que eles se formaram juntos, então a gente conhece, acho que é muito mais que 35, porque... Disfarça. Os quarentinha tem, certeza. Quem é você, moça linda? Eu sou filha amada de Deus, amo a vida, sou esposa do Fernando, um homem que me ajudou na transformação. Sou mãe do Nicolau, que é o meu filho de quatro patas, que eu amo. Já fui mãe do João, que infelizmente já não está aqui conosco. E eu amo esses seres maravilhosos aqui. Ela sente o cheiro de quem gosta, é a Suzara. Me persegue, é amor demais, né? E uma mulher que aprendeu a enxergar a vida com mais leveza, com mais amor e curtir os momentos que a gente precisa viver aqui. Com mais paz, com mais carinho, com mais gentileza com nós mesmos. Ô Cari, então voltar lá na dentista, né? Depois da nossa adolescência, a gente teve uma adolescência muito bacana, acho que foi muito bacana. Foi intensa, né? Nossa, mas era bacana, a gente viveu uma turma muito, era muito, a gente era livre, era bom demais. Eu lembro até hoje daqueles momentos. As crianças não tem mais hoje, né? A gente passava um dia inteiro num clube, sumia no clube, os pais se perdiam da gente, estava tudo bem. Estava tudo bem. A gente estava seguro, né? Agora vai eu procurar meu filho no celular. Converso pelo celular, responde pelo celular. Olha onde ele está indo, mãe, você é psicopata. Não, estou só te seguindo, nada de psicopatia, não, eu tenho tratamento. E daí os nossos pais não tinham isso e talvez isso faz falta, né? Faz. Vamos para o nosso assunto, vamos lá. E a gente se afastou um pouco, me lembro muito da presença do seu pai, lembro da fisionomia do seu pai, lembro como foi forte a perda do seu pai. Foi. Lembro muito disso. E você foi ser dentista, eu também, mas a gente, onde você se formou, Carinha? Em Lins, exterior de São Paulo. É, você mudou para lá. Então a gente deu uma afastada assim, não se via, apesar que Goiânia a gente vive se trombando. E aí eu fui ser dentista e você me conta assim, depois da dentista, que você tinha um emprego depois de formado, um emprego muito bacana. Sim, é. Conta. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos e eu tinha um grande sonho que era morar fora de Goiânia, eu não tinha vontade de ficar mais em Goiânia. E eu falo que tudo é providencial, porque se meu pai não tivesse falecido, eu nunca teria mudado de Goiânia. Por quê, Carinha? Meu pai, eu era a única filha mulher, o xodozinho, a princesinha. Ele, de forma alguma, aceitaria eu morar sozinha e ir para o mundo. E ele falava claramente isso para minha mãe, para os meus irmãos e ele sempre soube que minha vontade era de mudar. Voar. Então, com 17 anos eu passei no vestibular e fui para São Paulo, interior de São Paulo, fiz faculdade em Lins e de Lins eu já passei no concurso da aeronáutica. Então, eu fui tenente da aeronáutica, sou tenente da aeronáutica, mas atuei na área odontológica como dentista da aeronáutica por nove anos e nesse concurso eu já fui direto para Brasília. Então, de São Paulo eu fui para Brasília. Você foi direto, você não foi para Goiânia? Fiquei 14 anos fora de Goiânia. Aí, depois que eu voltei para montar meu negócio, então eu transferi a Força Aérea, eu trabalhava no Ministério da Aeronáutica, eu transferi para Anápolis para poder montar o consultório aqui e montar a loja, porque eu comecei a empreender ainda em Brasília, porque eu comecei a vender sapatos brancos. Na nossa época, quando a gente formou, a gente era obrigada a usar só roupa branca. E era muito difícil arrumar sapato branco, agora você está falando, eu estou lembrando. E foi por esse motivo que eu comecei a empreender, eu descobri um nicho muito específico no mercado, que era muito difícil achar, era muito caro. E era feio. E tudo feio. Tudo feio, eu lembro disso. Feio e desconfortável. Até você está participando. Não, mas era feio mesmo, gente, era um trem horroroso. Feio, duro, desconfortável, então a gente nunca se sentia. E olha que a gente trabalhava muito, a gente sempre foi de trabalhar muito, nós somos muito ativas, né Leninha? E vamos combinar que a gente tem 1,56m, então precisa de um salto para dar uma ajudada. A plataforminha, com conforto. Então, esse meu lado empreendedor veio muito da minha avó. Minha avó sempre foi comerciante nata e lá da nossa família, eu fui a que pegou o sangue mais forte, sabe? Minha mãe fala muito isso. A mãe da sua mãe. A mãe da minha mãe. E minha avó foi mãe de nove filhos, então, dentro dos filhos, a neta foi para o ramo do comércio. Sério? E ela tinha muito orgulho de falar isso, sabe? E aí eu descobri esse nicho e eu fazia especialização em Bauru. Eu especializei em endodontia, eu estudava no centrinho, né? E do lado de Bauru tem uma cidade chamada Jaú, que é um polo calçadista muito forte no nosso país. E eu fui para Jaú comprar sapatos brancos para mim, para trabalhar, para o meu dia a dia. Só que eu cheguei lá e eu falei, gente, se está difícil para mim achar esses produtos, está difícil para todas as minhas amigas. Eu falei, eu vou levar sapatos para elas também, eu vou vender, porque eu achei cada um mais lindo que o outro, com preço legal, confortável. Então, ao invés de comprar cinco pares para mim, seis pares para poder passar o ano trabalhando, eu voltei de Jaú com cem pares de calçados. Não, mentira, Karine. Todos brancos. Karine, o empreendedor é isso, ele cura, encontra uma cura, vê a oportunidade para servir, para achar a solução de algum problema para alguém. Isso. Então, eu comecei a empreender através da descoberta de um nicho de mercado, que faltava em mim e percebi que faltava também para outras pessoas. Então, eu comecei a... eu falo que empreender é você não olhar só para si, é você dividir o seu olhar para quem está ao seu redor, buscando o mesmo que talvez você esteja buscando. É pensar no outro, é servir. Nós estamos aqui para servir. Qualquer profissão, mesmo tendo profissão ou não, o nosso papel aqui na Terra é servir, né? Então, o empreendedorismo é você servir através de um negócio. E eu busquei essa oportunidade para mim e trouxe resultados para as pessoas que conviviam comigo, as mulheres, que eram muitas mulheres lá na Força Aérea Brasileira. O nicho da área médica é muito feminino. Então, o público era, tipo, 70% mulheres, 30% homens, mesmo sendo no meio masculinizado. Mas na área da saúde, o público feminino era muito mais ativo. Então, eu trouxe essa oportunidade e, Leninha, a primeira compra eu vendi tudo. Ah, gente! E o bichinho do comércio me picou. Aí eu falei, é para isso que eu quero. Gostei! Eu não acordava para atender, fazer canal. Eu acordava para fazer canal e para vender. Então, nas horas vagas, eu vendia e vendia muito. Aí eu comecei a empreender, eu transformei meu carro numa loja e eu levava esses sapatos para a frente das faculdades e abria o capô e descia dos carros. Meu primeiro empregado, que não era CLT, foi um bedel de uma faculdade. Que ele, no intervalo, quando terminava as aulas, a mulherada voava em cima do carro e aí eu falava, moço, me ajuda, porque eu preciso arrumar, eu tenho que ir embora, eu tenho que atender. Então, ele guardava os sapatos para mim, eu passava o cartão e naquela época eu não tinha rede social. Não, não. Minha rede social era aqueles álbuns de fujoca que eu mandava tirar foto dos sapatos, colocava referência atrás, os valores e o meu telefone. Então, as pessoas me ligavam, eu mandava entregar ou então eles iam na minha casa. Eu montei um showroom lá em casa e comecei a montar. Minha primeira loja foi no quarto do meu apartamento. Que bacana! E recebia as clientes lá em casa. Eu não conhecia essa história sua. Jura? E eu realmente tenho muito orgulho de contar essa história. É muito legal, tem que contar mesmo. Porque assim, a gente vê uma pessoa, mas não vê o que ela correu, né? É. É muito interessante, porque não é fácil. As pinhas que você bebe, todo mundo vê. Os tombos, ninguém quer ver, né? Só que são os tombos que nos fazem, quem nós somos hoje, né? Muito legal, por isso que a árvore existe, viu? Pra conhecer essas histórias. Aí eu sei disso. Carinha, aí você segue nisso, vê o donto e aí que horas que tem a cisão, assim, que você toma a decisão. Vou parar de ser dentista. Leninha, eu fiquei atuando na odontologia e com a loja, porque quando eu voltei de Brasília, eu montei a loja. Oficializei, CNPJ e tudo. Abri as portas do meu negócio, oficialmente, e fiquei uns 3, 4 anos com o consultório e com a loja. E eu percebi que eu não estava conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo bem, do jeito que eu gostava. Com alta performance, com prazer, eu estava me sentindo sobrecarregada. Então, eu optei, tomei a decisão e falei, ou vai ser um ou vai ser outro. E por que eu defini pelo comércio, pelo negócio e não pelo consultório? Eu arrendava um consultório em Goiânia. Quando eu voltei, eu não montei meu consultório, eu arrendava. Eu tinha uma clientela, mas era uma clientela da clínica, porque eu me formei fora. Eu passei 14 anos fora de Goiânia, então eu não tinha um público. Difícil ter um público. Formado. Formado. Então, eu... E todo o meu dinheiro estava todo investido no meu negócio. E eu percebi o quanto eu amava me relacionar com pessoas. Sabe? Então, na loja, eu batia papo com as minhas clientes, eu interagia, eu via movimento, eu trocava ideias, eu trocava experiências. Igual você troca experiências aqui na árvore, eu trocava dentro da minha loja, no sofá da minha loja. Então, eu conheci muita gente, eu saía para fazer compra, eu era tudo. Comercial, financeiro, vendas, eu treinava as minhas colaboradoras. Então, eu me sentia muito mais ativa no comércio. E optei por deixar a área odontológica. E por me sentir também muito sobrecarregada. Então, a minha saúde estava ficando afetada, eu estava ficando estressada, nervosa, ansiosa. Tudo me irritava. E eu percebi que eu estava deixando de ter aquele amor por uma coisa que eu sempre tive, que era a odontologia. Eu falo que hoje eu vou no dentista, igual eu vou lá no seu consultório. O cheiro me arrepia. Sério? Eu amo aquilo. Eu sempre fui uma ótima endodontista. Sem me gabar, mas tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer com esmero. Sabe? E focando, me dedicando. E eu percebi que já não estava tendo mais aquele prazer. Entendo. Então, eu estava me incomodando. E aí, eu optei. Virei as costas. Dei um agradecimento pela minha história. Foram 13 anos de odontologia. Foram 9 anos de Força Aérea Brasileira como tenente da aeronáutica. E me senti grata por aquilo, mas eu virei as costas e parti para aquilo que realmente me trazia mais brilho nos olhos. E nunca, nunca lembrei a me arrepender. Que bacana. Você foi até o momento certo. Foi. Não teve dúvida. Isso mesmo. E aí, veio o diagnóstico do câncer. Foi. Não foi pelo que você me contou? Foi. Foi quase isso. 4 anos depois, que eu deixei a odontologia, eu estava com a loja e eu descobri um diagnóstico de um câncer de mama. Que foi... Eu já tinha tido dois nódulos benignos. Um com 15 anos e um com 21 anos. Chegou a fazer cirurgia. Tirei, porque me incomodava. Naturalmente, fui eu que achei os dois nódulos. Sério? Apalpando. Não sei se você lembra daquela época que a Cássia Kiss fazia aquelas reportagens, campanhas do câncer de mama, que era para você se apalpar. E eu, desde pequena, escutando isso na televisão, foram poucas as coisas que a televisão não trouxe de benefício, mas isso foi uma delas. Eu aprendi a me apalpar e as duas vezes, as três vezes, quem achou o nódulo foi. Foi você. Isso sim é um autoconhecimento. É. Que doido. E como é bom você se conhecer. Como é bom você se perceber. E eu vou te contar qual foi a diferença do terceiro, para os dois primeiros. Então, eram muito superficiais. Então, quando eu passava a mão, eu sentia. E aí, minha mãe me levou no Dr. Carlos Inácio, que é o meu oncologista. Então, desde o começo, foi ele que sempre me tratou. Ele era a ginecologista da minha mãe, porque ele é oncologista e gineco. E ele falou, Karine, está te incomodando? Eu falava, tá. Então, vamos tirar. Vamos tirar. Tirou a primeira vez, benigno. Tirou a segunda, aos 21 anos, benigno. Quando veio a terceira vez, eu tinha 33, 34 anos. Tinha acabado de fazer 34 anos. Dessa vez, existia uma diferença. Esse nódulo doía. Então, ele latejava. E aí, eu fui na minha ginecologista. Ela falou, Karine, você tem tendência a ter nódulo. Vamos observar. Então, porque senão, toda hora, você vai ter que ficar tirando. Isso vai ficar toda marcada. Marcada. Tá, só que ela fez uma ultrassom e a ultrassom deu delimitadinha, o nódulo. Só que a dor não continuava. Ela me passou até uma medicação muito simples, basicinho, para eu poder passar. E a dor não passava. Então, ela me indicou para o mastologista que esse mastologista fez uma punção. E a punção deu negativa. Então, não era câncer. Estava tudo certo. Tudo certo. Então, eu fui atrás. Só que depois da punção, a dor triplicou. Sério? Mas se triplicava, eu senti dor, de chorar de dor. E eu falava, isso não está certo. Isso não é normal. E aí, eu voltei no Dr. Carlos Inácio, meu oncologista, que tinha tirado os meus outros dois nódulos. E assim que eu cheguei nele, ele falou, vamos fazer a mamografia. Eu tinha feito a ressonância e a punção. E aí, na hora, ele mandou fazer a mamografia e já fez uma outra punção. Só que o resultado da mamografia saiu primeiro do que a punção. E quando eu fui buscar o resultado, a gente que é da área da saúde, entende um pouco mais os CIDs da vida, já abri o exame e já vi que era um diagnóstico de CA de mama. E na hora, sem pensar, liguei para minha mãe chorando aos prantos e ela ficou louca. Eu não percebi o mal que eu estaria fazendo para a mamãe, dando essa notícia à distância. Mas não dá tempo de pensar. Não dá. Não dá. Fui pega de surpresa, agi no impulso, mas depois eu percebi o quanto eu precisava ter mais cuidado com a minha mãe, mais do que a mim mesma. Porque, como a Silvia falou, acho que os pais, as mães, principalmente, sofrem muito mais do que a gente. Carme, mas eu estou aqui viajando. Eles escrevem isso no laudo? O CID. Escreve o CID. Ah, porque eu fiquei pensando assim, gente... Não escreve lá. Essa notícia... Tumor de mama, não. CID 50... Porque, assim, eu faço meus exames de rotina, né? E quando o sistema patrocinou uma ressonância, eu me ligo o radiologista. Eu falei, não, deixa eu te falar. Essa não é uma ligação agradável. Fala logo. Entendeu? Aí eu não sabia o que descreveu. Inclusive, eu parei de olhar laudo. É, né? Eu pego e falo assim, não vou olhar. Não. Então, agora que eu vou olhar mesmo. Não, porque isso não me compete. Porque receber uma notícia dessa sozinha, sim. Mas, amiga, eu sempre fui muito atrevida, né? Sempre fui muito atrevida. E eu não espero pra amanhã o que eu posso fazer hoje. Aí eu vou lá, já abri. E só a mãe desesperou. Minha mãe desesperou. Ficou louca. E eu fui direto pra casa dela. Mas, quando eu a vi sofrer, eu acho que eu parei de sofrer. Porque eu falei, eu preciso ficar forte. Porque ela tá muito ruim. Sabe? Então, eu meio que falei, calma aí, Karine. Você para, segura as pontas. Que sua mãe vai precisar mais de você do que você mesma. É. E realmente foi. Minha mãe sofreu muito mais do que eu. Mas, me deu muito apoio emocional. Muito apoio de solidariedade. E o fato dela se sentir muito fragilizada, me deu força. Sabe? Porque eu precisava protegê-la. É. Que bom. Você devolveu, né? Eu devolvi, eu retribuí. Foi. E aí, depois desse diagnóstico, Leninha, eu parti pra a ação. O que eu tenho que fazer? Levei os resultados pro meu médico. Ele confirmou, tem que agir o mais rápido possível. Aí, eu fiz o histopatológico. No meu caso, foi diferente. Eu primeiro fiz uma cirurgia. Eu já retirei o nódulo. Já tirei o câncer do meu corpo. E depois, parti pra quimioterapia. Então, a descoberta do diagnóstico pra cirurgia foram 12 dias. Rápido. Foi muito rápido. Então, já marquei, fiz os exames pré-operatórios. Entrei pra cirurgia. E no meu caso, eu fiz uma quadrantectomia. Então, eu tirei quase 50% da minha mama. Mas eu não pus prótese. Eu fiz um enxerto. Eu tirei o músculo grande dorsal das costas. E enxertei. Porque eu nunca tive vontade de ter prótese. Eu achava ruim. Eu achava que era um corpo estranho dentro de mim. E ele falou, não, nós vamos dar um jeito nisso. E junto com o cirurgião plástico, ele optou por tirar esse grande dorsal. E na mesma cirurgia, a gente já enxertou. E eu fiz a cirurgia. E passaram-se 30 dias da recuperação. Comecei a quimioterapia. E foram seis meses de quimioterapia. E eu fazia toda semana. Então, eu fazia todas... Seis meses? Então, foram 18 quimios. Eu fazia toda segunda-feira. E na quarta semana do mês, eu folgava uma semana. O meu câncer era grau 3. Então, ele era muito invasivo. Tanto é que eu tive que esvaziar as axilas também. Já tinha comprometimento ganglionar. Eu tive uma dificuldade para evitar de perder os movimentos do braço. Porque eu sempre fui muito ativa. Eu sempre fiz exercício físico. Então, isso foi um ponto muito positivo para mim. Porque eu não tive nenhuma perda de movimento. Eu não fiquei muito tempo com o braço parado. E é uma coisa que eu falo muito para quem me procura. Que teve diagnóstico. E que busca alguma informação que pudesse ajudar nessa recuperação mais rápida. Eu falava, não, para. Faz exercício físico. Vai caminhar. Vai para a academia. Movimento o braço. Eu lembro, Leninha, que o doutor Carlos, oncologista, teve uma certa discussão com o cirurgião plástico. Porque nada mais louvava que o cirurgião plástico. Queria honrar o trabalho dele, né? Para ficar perfeitinho. E o doutor Carlos falava, mas ela precisa movimentar o braço. Senão ela vai perder o movimento. Ele falava, não, mas calma. Tem que esperar um pouquinho. Senão vai perder a minha cirurgia. E eu fiquei no meio. No meio. No sinuca de bico. No fogo cruzado. No fogo cruzado. Mas como eu já tinha esse desejo de movimentar. Inclusive o físico me fazia falta. Eu comecei a fazer esses movimentos com um pouco mais de lentidão. Até eu ir movimentando. Até a hora que tirou os pontos, eu já parti para a ação e comecei e voltei para a academia. E isso foi um dos grandes diferenciais na minha recuperação. E eu acho que na recuperação de muita gente que pratica exercícios físicos. E de autocuidado, né Karine? De alimentação, de tudo. Bom sono mental. Deus na nossa vida. Para mim que foi... O que foi a grande lição de tudo? Eu te perguntava assim, o que te carregou? O que te ajudou a virar essa página? Te dava força para acordar todo dia? A primeira coisa foi descobrir que existe um ser incrível dentro da gente. Que mora aqui dentro da gente. E que só quer fazer com que nós enxerguemos a abundância da vida. E que percebamos o quanto é importante nós vivenciarmos o hoje com gratidão e com amor. Então eu descobri uma conexão direta com Deus muito intensa. E como que eu descobri isso, Leninha? Quando eu parei de olhar para fora. Quando eu parei de perguntar os porquês. Por que eu? Eu sempre fui boazinha. Eu sempre trabalhei. Eu sempre fui culta. Eu sempre fui... Nunca fiz mal para ninguém. Eu sempre trabalhei do meu jeito. Eu sempre respeitei a Deus. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Mas por que eu? Por que eu? Por que... E querendo buscar respostas lá fora. E eu não achei. E isso me deixava muito angustiada. Quando eu parei. Lógico, teve muitas pessoas que me ajudaram nessa observância do olhar para dentro. Anjos que apareceram na minha vida. Pessoas que rezavam, faziam campanha de oração junto comigo. Minha mãe, minhas tias. Tinha novena na minha casa todos os dias. Minhas amigas de infância. Pessoas que nunca tiraram a mão de mim. Meu marido. Meu marido. Ele foi o maior anjo que eu tive na vida. E aí, essas percepções, esses pequenos detalhes me fizeram olhar para dentro. E quando eu olhei para dentro, eu conheci Deus de verdade. Porque eu sempre fui católica. Sempre nasci numa família católica. Eu sempre frequentava a igreja. Tinha essa conexão com Deus, mas meio superficial. Meio na... Batia ponto. Batia ponto. Frequentadora da missa aos domingos. Isso. E eu... Você teve a oportunidade de viver com ele. Percebi que eu podia conversar com ele a hora que eu quisesse. Independente de onde eu estivesse. E com a linguagem que eu quisesse. É Deus? Pô, Deus. Pelo amor de Deus. Tô doendo aqui. Já deu. Não, chega. A labuta tá grande demais. Me ajuda aí. Melhora um pouco essa coisa aí. Dá um refresco. Sabe? É bater o papo com ele como se ele fosse, e como ele é, o meu melhor amigo. E aí essa intimidade que eu descobri me fortaleceu muito. E esse olhar para as pessoas, anjos que tinham, que ele trouxe para a minha vida de uma forma mais presente, me fez acreditar ainda mais o quanto essa vida é rica. E o quanto a gente tem para aprender com as lições que a vida nos traz. E eu não podia deixar passar essa lição tão poderosa que ele estava me dando. E antigamente, Lenin, eu falava assim, esse câncer não era meu. Não me pertence. Não é para mim. Eu negava o câncer. Eu falava, eu estava no lugar errado, na hora errada, e ele veio aquele feixe de células malignas, pegou em mim, ficou, e não era para mim. Ele era para mim. Ele era para mim. Ele não é meu. Ele foi. Mas ele era para me ressignificar. Ele era para me achar. Ele veio como uma forma de me descobrir. Porque se eu não tivesse percebido essa vida, depois desse tratamento, depois desse processo, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. E o que você viveu hoje? O que ele deixou? Eu vivo a vida com muito mais leveza. Eu vivo a vida aproveitando os pequenos momentos, os mais simples que eu tenho. E são nos mais simples que eu descubro as mais preciosidades de riquezas que ele me dá. Um papo hoje com você aqui agora. Na beira dessa árvore maravilhosa. Qualquer lugar que a gente olha, com essa equipe linda que você tem, com a energia boa que nós temos aqui, eu percebo quantas riquezas que estou trazendo para dentro de mim. Por estar perto de você, perto dessa árvore, perto da equipe, trocando essas experiências. E eu consigo hoje viver o hoje. É lógico, é lógico que várias vezes, eu não vou ser hipócrita para te dizer que uma vez, acho que um dia, até numa perguntinha que você me fez, você falou assim, o que realmente mudou definitivamente para você? Nada muda definitivo. Eu lembro que muita coisa mudou, mas eu percebo várias vezes, depois desse processo do câncer, que eu volto de vez em quando na carinha antiga. E às vezes me culpo por estar voltando na carinha antiga. Porque eu falo, não posso continuar vivendo aquela vida que era pesada, era difícil, era sempre matando um leão todos os dias. E eu achava o máximo, ser a leoa, a guerreira, a desbravadora, a fodástica. Eu conto de tudo. Vivendo em alta performance todo o tempo, e conquistando tudo aquilo que eu queria. Mas eu conquistava. Você também conquista, muita gente conquista. Mas eu descobri que eu não preciso ser guerreira. Para ser guerreira, tem que ter guerra. E eu não quero guerra na minha vida. Ai, que bonitinha. Adorei. Ai, gente, a gente pode até terminar com essa. Ai, muito bacana. Gostei, verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, Karine. Para você se sentir guerreira, você tem que ter uma guerra. E eu não quero viver guerra na minha vida. Eu quero viver paz. Eu também. Está difícil brigar comigo. Só com o chão que consegue. Minha amiga, então, essa Karine de hoje é uma Karine muito diferente mesmo. Mas ela é linda, igual aquela dos 15 anos. É, é verdade. E realmente, a gente tem que... Talvez mais bonita. Mais bonita. Mais experiente, mais leve, mais gentil comigo mesma. Mais completa. Mais completa. Mas a experiência da vida faz isso com a gente, né, Leninha? Que bom, né, Karine? Que bom que faz. E às vezes eu falo assim, veio essa pandemia para nos atordoar tanto, né? Com tantas perdas, tantas mortes. Mas eu nunca mais, acho que eu nunca tive medo de morrer. Eu tinha medo de sofrer. Quando eu estava passando pelo processo da quimioterapia, que para mim foi o pior estágio do tratamento, porque eu perdi o cabelo, eu fiquei careca, eu engordei. Era muito corticoide. E eu sempre fui muito cuidadosa com o meu corpo. Sempre treinei, sempre mantinha uma saúde não só física, de estética, mas vivenciando uma vida, uma rotina mais saudável, porque isso traz mais energia para a gente, né? E eu engordei pelos corticoides, eu fiquei careca, eu fiquei gorda, eu fiquei feia, eu fiquei com energia baixa. E mesmo assim, eu não queria sentir esse peso. Então, eu usei peruca. Eu lembro que quando eu descobri que depois de 15 dias da primeira quimioterapia, meu cabelo ia cair, eu fui lá no meu cabeleireiro, cortei meu cabelo curtinho, aproveitei um pouco do meu cabelo, que estava muito grande, e ajudei a montar minha peruca. E uma das pessoas que eu sou muito grata até hoje, que fez parte desse complexo do cabelo, da peruca, sabe a Tina, Ana Cristina da Embarazada? Sei, sei, sei. A esposa do Rodrigo Alvarez? Sei, sei. Ela me deu um tanto do cabelo que ela tinha, que era mais ou menos no mesmo tom do meu cabelo, que juntou com o meu e eu fiz uma peruca. Olha que bacana. E era minha vizinha de loja. É, eu lembro. Então, eu não esqueço dessa doação que ela me deu, que fez tanta diferença na minha vida. Está vendo? São coisinhas. É, que a gente lembra que marca, e tão pequeno, né? Tão pouco, estava guardado lá, na gaveta dela, tinha mais de dois anos. E o tanto foi importante. E o quanto foi importante. Ela mudou, uma sintonia que precisava. Você nunca mais esqueceu, já tem 12 anos, né? E não vou esquecer. Você passou pelo processo que você encontrou e passou muito rápido. E essa peruca, ela fez um certo diferencial, porque realmente as pessoas olham para a gente com certa piedade. Tadinha, está passando por tanto problema, tanta dificuldade, que dó, que dor. Eu lembro, Leninha, que tiveram pessoas na academia que eu frequentava na época, que me matavam todo dia. Ah, porque eu fiquei sabendo que ela tomou uma quimioterapia, que ela está no hospital, tem quatro dias. Você sai, não. Eu nunca fui para o hospital. Minha imunidade nunca caiu. Eu nunca parei uma quimioterapia por conta de cada imunidade. Mas isso vem do que já era a carinha, dos cuidados que eu já tinha. O corpo fala, ele tem o feedback do que eu já fiz. E nunca é tarde para começar. Não, nunca. Nunca é tarde. Uma hora o seu corpo vai agradecer lá na frente por uma coisa que você vai precisar. Então, eu via uma certa maldade nas pessoas. Por mais que eu fosse treinar todos os dias, eu trabalhava todos os dias. E eu vou te falar, não me orgulho do que eu fiz. Eu precisava ter dado um tempo para mim. Mas eu era tão fodástica, me achava, ah, guerreira, que eu falava, isso não vai me abalar. Eu vou trabalhar, eu vou não sei o quê, eu não vou parar, vou treinar todos os dias. E tem um episódio que eu fazia evento de lançamento de coleção na loja umas três vezes por ano. E eu fiz um coquetel de lançamento de coleção no meio da minha quimioterapia. Então, eu fiz a quimioterapia numa segunda-feira, na sexta-feira. Era o coquetel. Era o coquetel. Na quinta era o coquetel. A loja lotada de gente. Pior dia, né? Tipo, três, quatro dias. O pior dia era na quarta-feira. Segundo dia. É, no segundo dia. De terça para a quarta. Aí eu caía de cama. Aí eu tinha que ficar quietinha em casa. Aí na quinta-feira eu estava um pouco melhor, estava marcado. Aqui é assim, ó. Missão dada é missão cumprida. Militar, né? É, militar. Por isso que eu me adaptei super, super ao militarismo. Porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Então, militarismo para mim caiu como uma luva na minha vida. Pessoas falam assim, ai, que difícil. Falei, gente, para mim, eu tirei de letra. Então, eu nesse militarismo todo do meu dia a dia, eu falava, não, amanhã vai ser outro dia, eu vou estar pronta e vou fazer. E a loja lotada e eu ajudando as meninas, as minhas colaboradoras a atender as clientes, sempre com um sorriso daqui até aqui. Mas o corpo... Rebentado. Destruído. Querendo ir para a cama. Mas eu chorava, Leninha, como se fosse uma criança, um bebê. Sozinha. Sozinha. A maquiagem burrou e eu chorava de soluçar. Eu falava, o que eu estou fazendo comigo? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso tudo aqui. Eu tenho que me respeitar. Eu estou sofrendo. Ou seja, eu estava transformando o meu trabalho, que era a paixão da minha vida, estar com as pessoas que eu mais gostava, que eram as minhas clientes, que se tornaram minhas amigas, mas se transformou em um fardo. E eu falava, o que eu estou fazendo comigo, com a minha profissão, com o meu negócio, com a minha vida? A minha vontade era de descer e falar, gente, vocês me dão licença, vão embora. Eu não suporto mais. Eu quero ir para a minha casa. Eu não fiz isso. Mais uma vez eu tentei ser afodástica. Mas a partir desse dia, eu nunca mais passei por cima de mim. E essa foi uma das grandes lições que o câncer me trouxe. Eu não passo mais por cima de mim para ter resultados que sejam os que mais eu sonhar para a minha vida. Mas eu não passo mais por cima de mim. Hoje eu respeito o meu corpo. Hoje eu respeito os meus limites. Hoje eu sou mais gentil comigo. Hoje eu me escuto. Hoje eu me escuto. E por que eu te falo isso com tanta nitidez de convicção? Porque se eu não tivesse me escutado quando o câncer estava latejando no lado esquerdo do meu peito, do lado do meu coração, e uma vez eu dei uma palestra que foi linda, que eu falava que foi o maior presente da minha vida, foi ter ganhado um presente, que era um diamante que latejava do lado esquerdo do meu peito, do ladinho do meu coração, e que transformou a minha vida. E por isso que era um presente. Se eu não tivesse escutado esse nódulo latejando no meu peito, e eu tivesse escutado o ser humano, os médicos, os exames que são do mundo, que são respostas que o ser humano nos proporciona, e eu não tivesse percebido que Deus estava me mostrando naquele exato momento com aquele latejamento que só aumentava, e que todo ser humano, médico, super competente, falava, não se preocupe, câncer não dói. Você tem tendência, sua função foi negativa, seu resultado está tudo bem, sua ultrassom está delimitadinho, o nódulo, mas se eu não tivesse um ser supremo me avisando, e eu percebesse, desse atenção para aquele latejamento, eu poderia não estar viva aqui hoje, conversando com você. E eu descobri o quanto é importante a gente se escutar, se perceber, se conhecer. Começou com a descoberta do nódulo, da palpação. Eu ia falar que eu ia pedir para você falar para as pessoas, tipo assim, olhar e falar assim, quem está passando, né? Mas você já falou, né amiga? Estudo o que você falou, como foi bacana, e esse aí é autoconhecimento, é se escutar, prestar atenção na gente, porque isso é mais forte que qualquer coisa externa. Ninguém conhece a gente mais do que a gente mesmo, e ser teimosa, né? Então a teimosia, ela é fundamental. E como é bom, amiga, saber que tudo na nossa vida depende só da gente. Nós não precisamos de subterfúgios, nem de depender de outra pessoa para a gente ser feliz, para a gente levantar da cama, para a gente poder ver um olhar para a vida mais leve, para a gente poder sentir a percepção das riquezas da vida. Quando a gente percebe que tudo depende só de nós, a gente se empodera, porque só eu comigo mesmo. Você tem que resolver. Você tem que resolver. E aí os outros ajudam. Os outros viram anjos, viram ferramentas poderosas. Mas é a gente. Mas se você não fizer uma ação pertinente a você e a sua vida, que é a coisa mais importante que você tem, você pode ser a melhor mãe do mundo e querer desejar o melhor para os seus filhos. Mas se você não estiver viva, você não vai poder ajudar os seus filhos. A sua vida é a mais importante. Agora, eu trabalho com educação financeira e foi uma das descobertas desse talento que estava aqui enruxido dentro de mim, que o câncer me ajudou a perceber isso como forma de servir pessoas com o auxílio desses talentos que eu tive, que eu descobri, que eu visualizei depois do câncer, de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente para realizar os seus sonhos de vida e não acordar todos os dias para pagar conta, para ter que pagar boleto. Não, tem que ter realização. E quando eu coloco para essas pessoas perceberem novas fontes de renda na vida dela através dos seus próprios talentos, como aconteceu comigo e que eu consigo transbordar na vida das pessoas através disso hoje, esse autoconhecimento nos liberta e nos empodera. E quando a gente nos percebe e começa a perceber, a visualizar que o que nós temos sobrando é que vai ajudar o outro de alguma forma, se a gente não tem sobrando, eu posso ter amor total pelos meus filhos. Se eu não tiver amor por mim, eu não consigo dar amor genuíno para os meus filhos. Então eu vou estar dando aquilo que eu não tenho. E Deus só quer que a gente dê aquilo que a gente tem de sobra. De sobra. De sobra. De sobra. Então se você não se ama, se você não se permite, se você não se aceita, se você não é gentil com você, nunca vai sobrar. Então na Bíblia existe uma palavra que todo mundo conhece, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro, amar a si e depois amar ao próximo. E transbordar. E transbordar. O próximo é pai, mãe, filho, marido, irmão, irmã e assim vai. Mas primeiro somos nós. Nossa. Deixa eu pegar a sua lembrança que a gente vai ficar até o ano que vem. Um agradecimento para você. Carine, assim, como eu estou feliz. Porque o meu propósito, eu falei com você, eu falei com a Silvia. É isso. É que as pessoas escutem isso e falam assim, putz, eu também dou conta. Putz, eu também dou conta de passar pela doença. Eu também dou conta de descobrir meu talento. Que eu acho que é isso que falta para a maioria das pessoas. Descobrir o que de fato transborda. E que sobra e que às vezes você acha que é uma coisa tão natural. E é isso que faz diferença na sua vida. Você sabe que isso chama motivação. Mas não é motivação, balela. O que é motivação? É um motivo para a ação. Tem que ter um motivo para você acordar todos os dias. Exatamente. Para tudo. Para tudo. Que seja amor por Deus, seja amor pelos filhos, seja amor... Mas primeiro, amor por si mesmo. Isso aí. E a Álvao agradece. Eu que agradeço. Olha que isso até lá na sua casa. Gente, gente, olha isso aqui. Que carinho. Amiga, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada, como eu te disse no comecinho aqui, por ter recebido esse convite. Por saber que você faz parte da minha história e que você teve o sentimento de perceber que houve mudanças na minha vida através de uma diversidade. Nossa, grandes mudanças. Ai, quem veio te despedir. Ai, meu bem. O Nicolau vai te dar um beijo também, viu? Obrigada, carinha. Amém. ambulanceis a péssada. Amém. Amém. Música Obrigado.